Side kick intermediário. Então nós vamos colocar a mão bem embaixo do ombro, joelho bem embaixo do quadril e vamos subir o nosso tronco. Não deixe o tronco cair. Sobe o tronco, empurra o seu quadril lá pra frente. A mão de cima vai ficar apoiada lá na boca. E aí vai subir a perna e vai levar pra frente e pra trás. Inspira, solta. Deixe o seu tronco paradinho. Ativa a sua powerhouse. Inspira no meio. Solta na frente. Inspira no meio. Solta lá atrás. Dez repetições. Tocamos de lado. Primeira posição. Empurra bem, quadril pra frente. Mão da nuca. Cresce a coluna. Relaxa os ombros. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Solta. Mais dez repetições. Mão da nuca. Mais dez repetições. Amém.